Para afirmar os pés, 11 eu te levo para o acampamento A queda está longe de terminar, silêncio, não diga nada Só faça respirar Se nunca é pra cantar, não cantar Se nunca é pra orar, não adora Se nunca é pra falar, não adora Só faça respirar O exemplo que é tido de você A sua mente já passou Minha boca de mar, vou dar pra cantar Se nunca é 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 proibida Se você Eu não vou deixar você Daqui a pouco É dia que irá Com a nossa casa Mas eu não consigo mais nem pra igreja E o que que tem? A igreja tem força, obrigações de orar Pra você mesmo namorada Mas eu vou desviar o que me tem Mas como se arrastar pra dentro da igreja pra dizer pra você que você tem o valor O evangelho é só um fato de valor A gente não vai perder a bandeira da partida O evangelho é cultura de setor O evangelho de Deus o meu sabedinho é o amor Se eu não amo, não peço Mas se eu amo, eu valorei o que está dentro O evangelho é 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 o que está dentro Meu Deus O exército precisa de você Essa igreja não vai deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai Voltar pra cá Voltar pra cá O evangelho é o que está dentro O evangelho é o que está dentro Que Deus abençoe Obrigado a todos Aplausos